E o querido vai cantar, oferecer pra vocês a música de Teodoro Sampaio, que é Quando a Saudade Aperta. Foi tentando arejar minha cabeça, que joguei tudo pro alto e parti, a saudade de você estava em tudo, e sentindo o peso da barra fugir. Fui buscar no campo junto a natureza, energia para não morrer de amor, mas estavam lá também suas lembranças, que fizeram aumentar a minha dor. Compreendi que se a paixão aperta o cerco, da saudade ninguém consegue esconder. Tirei pés pra tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você. Cavalguei de novo em meu cavalo preto. Mas não vi você no seu cavalo branco. Até a lua ao me ver ficou surpresa, porque estava ali sozinho sofrendo tanto. Madrugada me pegou lá na varanda, porque pensando em você adormeci. O meus olhos nem olharam as estrelas, pois se a minha estrela não estava ali. Compreendi que se a paixão aperta o cerco, da saudade ninguém consegue esconder. Tirei férias pra tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você. Tirei férias pra tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você. Muito obrigado!